Vemos um vasto rebanho de animais selvagens em meio à planície árida. Entre eles, destaca-se um potro de zebra, que apesar dos desafios enfrentados em março, parece saudável e forte. Sua sobrevivência nas próximas horas será crucial. O rebanho se aproxima, cautelosamente, de um poço d'água. A atmosfera está tensa e os animais estão nervosos. Entre eles, um jovem guinu se destaca, aparentemente confuso, ao tentar se locomover entre a multidão. As zebras, aparentemente confiantes, tomam a frente e começam a beber primeiro. Elas não esperam pela chegada de outros animais. No entanto, essa confiança pode se mostrar perigosa para os jovens e inexperientes. Os crocodilos, pacientes por natureza, observam a cena de longe. Eles sabem que a sede trará os animais de volta ao poço. Enquanto isso, o jovem guinu sente a tensão no ar e percebe os perigos que cercam a água. Um bezerro descuidado se aproxima demais. Com sua força de mordida devastadora, um crocodilo ataca impiedosamente. A cena é impactante e mostra a crueldade da natureza. Um jovem guinu, assustado, foge com o restante do rebanho. No entanto, ele sabe que, em algum momento, precisará enfrentar seus medos e voltar para beber água. O rebanho se reagrupa, consciente de que os perigos são reais, mas a desidratação é uma ameaça ainda maior. Abalados, mas sem alternativas, eles se aproximam da água novamente. O jovem guinu tenta se adiantar na fila e finalmente alcança a água. Seu desejo de matar a sede é palpável. A trilha sonora ressalta sua determinação. Ele nasceu para correr, com pernas fortes, reações rápidas e um coração poderoso. O jovem guinu supera todos os obstáculos. Sua velocidade é sua maior arma contra os perigos que o cercam. A cena termina com o jovem guinu se refrescando na água, sabendo que essa não será a última vez que enfrentará os desafios semelhantes. Nos coloridos recifes de coral da Indonésia, encontramos um protagonista excepcional. O polvo coco, conhecido como o mais inteligente de todos. Com uma habilidade extraordinária, além de possuir um cérebro principal, cada um de seus oito braços possui um cérebro próprio. Todos os novos cérebros do polvo coco são capazes de pensar individualmente e, quando necessário, unem-se em um pensamento coletivo. É uma mente fascinante que desperta curiosidade. Para desvendá-la, um espião é necessário. Um engenhoso espião é programado para andar de forma semelhante ao polvo coco. Seu objetivo é estabelecer uma comunicação com o polvo e descobrir quão esperto ele realmente é. Uma missão desafiadora, mas essencial para desvendar seus segredos. Enquanto isso, tubarões ponta preta rondam a região em busca de polvos. Felizmente, o espião está disfarçado e não emite o cheiro característico dos polvos. No entanto, o polvo verdadeiro está em perigo, pois o odor o denuncia facilmente. Para proteger o polvo coco, o espião busca soluções inteligentes. Ele encontra um bambu oco que pode ser útil, mas a entrada aberta não é ideal. É preciso encontrar uma maneira de adaptá-lo às necessidades do polvo. Com coragem e astúcia, o espião tenta evitar levantar qualquer suspeita. Ele sabe que a capacidade de compreender as intenções dos outros é um sinal de profunda inteligência. Seu objetivo é proporcionar ao polvo coco uma solução perfeita. Finalmente, o espião encontra uma maneira engenhosa de adaptar o bambu oco às necessidades do polvo coco. É uma descoberta emocionante. Agora, resta saber se o polvo terá coragem de pegar o presente deixado pelo espião. Enquanto isso, os tubarões ponta preta continuam sua busca por polvos. Por sorte, eles não encontram nada atraente para comer na área onde o polvo coco se esconde. A ameaça se afasta e o polvo coco pode finalmente respirar aliviado. Como forma de agradecimento pela ajuda do espião, o polvo coco mostra sua verdadeira gratidão e amizade. Ele revela seus verdadeiros sentimentos, estabelecendo um laço especial com aqueles que o ajudaram nas sombras. Esse predador dá início à sua caçada. Sua presa é um jovem cervo. No entanto, o leopardo das neves, apesar da sua força, não consegue transportá-lo por muito tempo, já que o cervo pesa quase o dobro do seu próprio peso. O felino consome o que pode e retorna ao seu refúgio nas rochas. Nas vastas montanhas, é impossível ocultar uma presa. A agitação atrai a atenção de outro predador, o lobo. O majestoso lobo cinzento do Himalaia pesa aproximadamente o mesmo que um leopardo das neves adulto. No entanto, os lobos raramente viajam sozinhos. Esse par poderia facilmente subjulgar o felino solitário. Assim, o leopardo das neves se rende, limitando-se a observar enquanto os lobos se saciam. Logo que os lobos se afastam, uma raposa vermelha se aproxima e começa a desfrutar dos restos deixados. Em tempos de escassez, cada oportunidade é preciosa para ela. Mas não é fácil saborear uma refeição tranquilamente quando se está constantemente sob a ameaça de se tornar uma refeição para outros predadores. Chegou o momento do felino recuperar sua presa das hordas de carniceiros caninos. No entanto, mais carniceiros aguardam ao redor. As gralhas. O leopardo das neves já perdeu o suficiente. Ele não tem o desejo de compartilhar. As irritantes gralhas não lhe dão um momento de descanso. Com a carne mais suculenta já consumida, ele abandona a presa e permite que a equipe de limpeza dispute pelos restos. E você? O que achou deste vídeo? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto